Se tem um personagem em Dragon Ball que é apelão, esse cara é o Broly, tu sabe disso. Ele consegue ser apelão a ponto de peitar o Super Saiyajin Blue sem se transformar. Mas você conhece a versão do Broly mais apelão de todas? Vim comigo que você vai entender agora qual é a mais casca-grossa de todas, vamos lá. Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Não tem um fã de Dragon Ball que não conhece o Broly. O vilão mais casca-grossa de todas, né, no anime. Ele surgiu nos filmes e só agora ganhou uma versão canônica no Dragon Ball Super. O que pouca gente sabe é que existe uma terceira versão do Broly, uma versão extremamente apelona, mas tipo, muito apelona. Eu tô falando do Dark Broly, olha aí, porque o nome Dark, né, pô? Tô falando do Dark Broly, galera, ele só existiu na linha do tempo de Dragon Ball Heroes. Hoje você vai conhecer a história completa desse cara, mas antes se inscreve no canal porque a sua inscrição faz a gente chegar aqui com esses vídeos pra vocês, pra deixarem vocês sempre, caramba, eu li isso, não sabia que existia esse cara não. Pô, casca-grossa. E o Dark Broly daqui a pouquinho tá no Dragon Ball Super. Tu acha que não, rapaz? Basta a gente gostar. E eu gosto do seu gostei, né? Obrigado de coração. Vamos lá, galera. Ó, pra começar, é bom sempre falar que esse Broly é uma terceira versão do personagem. Ele não é a mesma versão original dos filmes e nem a versão canônica do Dragon Ball Super. Mas como eu falei, não significa que ele não vai aparecer em Dragon Ball Super. Porque eu já vejo que esses caras olham muito pra questão de apelo de fã, fanservice. Então quando ele vê que um personagem desse, pô, tá fazendo vídeo, né, através do mundo, pô, eles acabam trazendo pra dentro da obra deles. Esse personagem é uma versão de uma outra linha do tempo que se passa nos games de Dragon Ball Heroes. A gente pode chamar essa linha do tempo de Xenoverso, já que a maioria das versões dos personagens dessa linha do tempo tem o apelido de Xeno. Xeno, Goku, Xeno, Vegeta, Xeno, Trunks, Xeno, Broly, e por aí vai. Ou seja, tudo que esse Broly faz não interfere em nada do que a gente viu nos filmes, anime ou mangá da linha principal do Dragon Ball. Beleza? Gotcha! Mesmo sendo de uma linha temporal diferente, esse Broly tem basicamente o mesmo passado que o Broly original. Ou seja, basicamente tudo que a gente viu do Broly nos dois primeiros filmes que ele apareceu, parece que ainda vale. Talvez só tirando o detalhe que ele morre no final. Sendo bem resumidasso aqui pra vocês. Broly é um sobrevivente da explosão do planeta Vegeta e desde recém-nascido ele tem um poder gigantesco. Tanto é que o rei Vegeta tinha sentenciado ele à morte porque tinha medo que o Broly fosse um dia querer sobrepujar o trono. Broly e Paragos sobreviveram à explosão do planeta justamente porque o Broly virou Super Saiyan e criou uma barreira protetora que salvou os dois. Depois disso, o Broly virou um psicopata sedento por destruição. E o Paragos usou um dispositivo de controle mental pra controlar o Broly e fazer dele a arma dele pessoal. Aí, anos mais tarde, o Paragos começou um plano pra quê? Pra dominar a Terra e se vingar do Vegeta, que agora tava lá, na Terra, vivendo lá. Nessa brincadeira, o Broly se encontrou com o Goku e despertou a raiva que sentia desde bebê, quando o Goku chorava lá sem parar do lado dele, tá bom? Ficava lá, dois menenzinhos, né? Porra, não podia falar, né, porra, do bebê? Queria dormir, né? Eu queria dormir, mas não podia falar, né? Então cresceu com isso. O ódio do Broly libertou ele do controle mental e ele assumiu a forma de lendário Super Saiyan, acabando com a raça de geral. Até ser derrotado pelo Goku usando os poderes combinados de todos os guerreiros Z. Broly caiu na Terra e ficou congelado por uns sete anos, até voltar a começar a tocar o terror de novo em geral. E ser derrotado e aparentemente morto por um Kamehameha conjunto do Gohan Goten e do espírito do Goku. E é aqui que começam as coisas que não são contadas nos filmes, tá? Eu resumi aqui agora toda a trajetória do Broly original dos filmes. E mesmo que a história do Xeno Broly seja parecida, não dá pra saber até onde tudo é igual ou diferente. Mas assim, galera, como a história do Broly original é a única coisa que a gente tem base pro passado do Xeno Broly, bora supor que rolaram quase as mesmas coisas nessa linha do tempo. Depois de ser morto, ou pelo menos quase morto pelos heróis, o Xeno Broly de alguma forma conseguiu evoluir. No jogo Dragon Ball Raging Blast, o Broly sobreviveu ao ataque do Kamehameha triplo e ainda conseguiu se transformar em Super Saiyan 3. Aí considerando todo o histórico de fanservice do Dragon Ball Heroes, a gente pode teorizar que, se não for, a mesma versão, o Xeno Broly deve ter passado por uma situação parecida, beleza? Enfim, galera, já no Dragon Ball Heroes, o Xeno Broly apareceu pela primeira vez quando ele foi invocado do passado por um jogador do card game Dragon Ball Heroes chamado Genome. Aí quando ele foi invocado, o Xeno Broly já tinha a forma de Super Saiyan 4. Não tem uma explicação do porquê ele chegou nessa forma, mas ele chegou. Talvez seja feito colateral da viagem no tempo, ou a gente perdeu alguma coisa nesse meio tempo aí. Por ter sido invocado usando os mecanismos do game Dragon Ball Heroes, o Broly estava sob total controle do Genome, e recebeu a ordem de caçar todos os dragões malignos e roubar deles as esferas do dragão. Isso coloca ele em conflito direto com os heróis de Dragon Ball Heroes, que leva até um tremendo de um sacode. Só depois de muito treinamento, que inclusive contava com uma simulação onde os heróis lutavam contra uma versão do Broly Osaru Dourado, ou seja, uma simulação que estava preparando muito eles, aí sim os heróis conseguiram cair na porrada com o Xeno Broly e venceram, fazendo o Xeno Broly voltar para o passado. Mas a trajetória do Xeno Broly não acabou por aqui não. Mais para frente, quando o mundo demoníaco começou a agir, o vilão Mac Kabura capturou o Xeno Dendê e fez lavagem cerebral nele, transformando ele num servo dele. Aí a manda do Mac Kabura, o Xeno Dendê criou as esferas do dragão sombrias, que se espalham não pelo mundo ou pelo universo, mas pelo tempo e pelo espaço. Fora isso essas esferas corrompem quem toca nelas, tipo né, My Precious, e dá para os corrompidos mais poder, exatamente como My Precious. A esfera sombria de 7 estrelas foi parar justamente na época em que viviu o Xeno Broly Super Saiyajin 4, olha aí. Com o Xeno Broly corrompido pela esfera sombria, a galera do mundo demoníaco viu o potencial nisso. Mac Kabura invocou Xeno Paragus direto do passado, e ele fez com ele a mesma coisa que ele fez com o Xeno Dendê, fez lavagem cerebral nele e transformou em seu servo. Aí sob o comando do Império Sombrio, o Xeno Paragus ajudou a capturar o Xeno Broly e levar ele para o mundo demoníaco. Lá no mundo demoníaco, o Broly recebeu dos vilões a máscara de controle mental dos Time Breakers, na tentativa de virar servo do Mac Kabura. O problema é que o poder do Broly é tão grande, tão grande tá, que mesmo usando a máscara ele não é controlado. O brabo é que essa máscara também amplia os poderes de quem usa. Ou seja, a gente tem um Broly Super Saiyajin 4 com poder amplificado pela esfera sombria e pela máscara dos Time Breakers. Esse cara estava super mega pelão. É essa versão do Broly que ficaria conhecida como Dark Broly. As tentativas dos vilões de controlar o Dark Broly são interrompidas pelo Xeno Goku, que estava ali lutando contra o Reino Sombrio ao lado da Patrulha do Tempo. Aí quando ele viu o Goku, o Dark Broly despertou toda a ira que a gente já sabe que ele tem quando vê o Goku. E aí o pau começa a comer. Casca grossa pra caramba. Durante essa luta, a vilã Toa é gravemente ferida e o parceiro dela, Mira, entra na brincadeira. Mira absorve Toa e assume a super forma dele. E assim a gente tem uma luta tripla entre Dark Broly, Xeno Goku na forma Super Saiyajin 4 e Mira com Toa absorvida. O resultado dessa batalha foi tenso. Um clash de poderes rola entre os três e o vencedor acabou sendo Mira com Broly e Goku acabando inconsciente no chão. A esfera sombria acaba saindo do corpo do Xeno Broly e o Império Sombria consegue pegá-la pra si. Broly sobrevive e volta mais pra frente quando a batalha contra as forças do Meg Cabor estava no auge. Pelo jeito ele conseguiu manter o poder da esfera sombria e da máscara, mesmo não usando mais nenhum dos dois. Ou seja, ele agora mantinha a forma de Dark Broly independente de qualquer coisa. Ele luta contra os heróis, mas acaba sendo derrotado pelo Xeno Bardock usando o poder da espada-chave. Broly sobreviveu, mas foi jogado no espaço fora da linha do tempo, o Crack of Time. Lá nesse lugar que ele foi, o Xeno Broly recuperou as forças e foi lá mesmo que ele acabou encontrando os inimigos dele de novo. Os heróis acabam indo pro Crack of Time pra impedir os planos do mais novo vilão, o Rei Sombrio Fu. Xeno Broly vê a treta e se mete pra criar o caos. E dessa vez o negócio ficou sério, porque ele não enfrenta só um, mas dois Veditos. Xeno Broly na forma Super Saiyan 4 teve que encarar o Xeno-Vedito Super Saiyan 4 e também o Vedito da linha temporal principal na forma Super Saiyan Blue. Galera, é muita força ao mesmo tempo, o final dessa batalha ficou incerto, já que Fu aparentemente conseguiu restaurar a árvore universal e concluiu os objetivos dele de criar um novo universo. O que vem por aí pro Xeno Broly, toda a realidade de Dragon Ball Heroes, só esperar pra ver, galera. Curtiu? Quer mais momentos desses assim de personagens também não-camônicos pra gente entender mais ou menos do universo adjacente de Dragon Ball ou de todos os outros personagens de outros animes também? de outras obras? Comenta aqui embaixo. Peter, traz mais. O que você acha? Como é que seria esse Dark Broly hoje em Dragon Ball Super? Quem que encararia ele nas formas canônicas hoje? Se você entende, manda ver aqui embaixo. Quem que encara o Dark Broly? Comenta aqui. Comenta aí. E lógico, vai ser a sua inscrição. O que adianta? Galera, presta atenção. A cada dez pessoas que assistem esse canal, três não estão inscritos. Pô, sai dessa estatística de três. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você entender o que acontece. É importante que você fique com a gente. Obrigado de coração, até a próxima. Fui!